Olá, amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Axé. Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarot. Maria Navalha e Maria Rosa. Muito prazer. Para aqueles que não me conhecem, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canalzinho, né? De Axé, da espiritualidade. Meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos do fundo do meu coração, no coração da espiritualidade. Ah, consegui. Axé. Eu brigo aqui pra fazer os corações pra vocês. Eita, lelê. Vamos lá, meus amores. Olha, hoje eu tô pegando todos os temas das inscritas, né? Hoje é dia. A escrita quer saber, tá? Uma escrita colocou aqui pra mim. Se ele ou ela voltar a procurar vocês, o ser, a ser de cruz de vocês, voltar a procurar vocês, como vocês devem agir? O que vocês devem fazer? É claro que eu, Regiane, aqui, falo pra vocês que todos nós temos o livre-arbítrio, né? Mas, o que que vocês vão fazer? O que que vocês têm que fazer? Vamos ver o que a espiritualidade acha aqui. O que vocês têm que fazer? Fala o que vocês têm que fazer. Pro livre-arbítrio de vocês, então, aqui, meus amores, é só um conselho da espiritualidade, tá? O que vocês podem fazer, tá bom? Lembrando que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com você neste momento. O que não ressoar, solta pro universo, tá? Caso você queira uma consulta somente na sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, promoção, uma pergunta, vinte reais, tá? E os rituais coletivos, tá? De trabalhos estão abertos. Eita, Lelê! Quebra de orgulho com o eixo do lodo, é um ritual coletivo. Adoçamento é um ritual coletivo, tá? Vai ser tudo pro final do mês agora, de agosto, tá, meus amores? Aqueles que gostaram, fizeram o trabalho aí da quebra de orgulho, quebra de demanda, deixa aí pra mim um... Deixa aí nos comentários, tá, dos vídeos, ou manda por mim pelo feedback, pelo celular, tá? Pra me colocar aqui, mostrar pra vocês, tá, que o pessoal gostou. Inclusive, vão lá no meu Instagram, que eu coloquei as fotos, tá, lá, dos rituais pra vocês. Vão lá ver. O meu Instagram tá na descrição dos vídeos, tá bom, meus amores? Beijos, 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 vamos lá, boa sorte, gratidão, gratidão, gratidão. E vamos começar com a cigana, temos três montinhos aqui, a cigana Sodalita, com a Pedra da Lua, o cigano Vladimir com a Pirita e a cigana Madalena com a Selenita. Escolham os montinhos e vamos agora. Posso ver os três montinhos? Pode, tá? Porque aqui é um conselho da espiritualidade, você possa sim ver os três montinhos. Vamos deixar aqui. E a Pedra da Lua. Vamos saber aqui como você deve agir. Axé, gratidão. Axé, gratidão. Como você deve agir, tá, com o ser a ser de cruz de vocês. Vamos ver a energia aqui. Vamos tirar só duas energias, não vou trabalhar com o arcano maior agora. Eu quero saber duas energias. Peço licença agora, ó. Peço licença agora às minhas meninas, Maria Navarro e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Grégora cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Trago o ser a ser de cruz aqui pra mesa. Fale o nome dele, fale o nome dela. Fale o seu nome também, tá? Traga vocês dois aqui pra mesa. Como você deve agir se essa pessoa voltar a te procurar. Vamos lá. Duas... Duas cartas. O sucesso e a harmonia. Se ela vier te procurar, é como se... Não é que você se mostre que tá mais que ele. Dá pra vocês entenderem? Porque aqui, você já tá bem. Você tá numa harmonia, você tá num sucesso. As coisas estão bem. E essa pessoa volta do nada. Como é que você vai ficar? Fica na sua. Não queira mostrar pra ele que você tá melhor que ele, melhor que ela. Você tá entendendo? Um orgulho, uma lei do retorno. Fique quieto. Fique quieto. Espiritualidade pedindo aqui pra você ficar quieto. Ficar quieta, tá? Vamos lá ver o que que a cigana vai falar aqui. Gratidão, axé. Os ratos. Olha aqui. Cavaleiro. A garça. Chicote. O cão. Caixão. A criança. E o anel. Já vou falar pra vocês aqui, que essa pessoa possa vir te procurar, tá? Mas olha, ela ainda vai esconder algumas coisas da vida dela. Se essa pessoa tem um vício, essa pessoa não saiu desse vício, tá? Ela ainda continua sendo uma pessoa imatura. Se ela vier te procurar, olha bem pra cara dela e fala o seguinte, olha, não quero mais, estou em outra, tá? Porque aqui essa pessoa já te fez muito mal. Mesmo que você aceite essa pessoa, essa pessoa não vejo ela se transformando. Ela vai te procurar, talvez, com um amigo. E nesse amigo, ela vai procurar um recomeço, mas ela vai esconder algumas coisas ainda. Vai esconder ainda que ele não mudou, que ela não mudou, continua a mesma coisa. E ó, e vem, tá? Vem pra aqui pra ter uma, alguma coisa com vocês. Tá? Olha. Só que não é uma pessoa confiável. Se você continua a sua vida. Tá ali. Tá difícil de esquecer. Às vezes é difícil de esquecer. Porque essa pessoa te deixou de doente por causa de um controle. O sexo pode ser muito gostoso, mas é somente uma química. Não tem amor. E você continua a sua vida. A garça, um recomeço. Você continua a sua vida num sucesso, numa harmonia. É como se doesse, mas você tivesse que seguir. E essa pessoa volta a te procurar. Ele ou ela volta a te procurar. Conselho da espiritualidade. Deixe essa pessoa ir, porque essa pessoa não mudou. Tá? Continue vivendo a sua vida. Siga o seu caminho. Tá bom, meus amores? Gratidão. Conselho da espiritualidade aqui. Tá? Axé. Vamos lá? Pegar as letrinhas. Que vocês gostam dessas letrinhas, né? Vamos tirar uma runa? Lembrei da runa agora. Nossa, caiu duas então. Olha. O olho e o sol. Vai falar que mudou. Mas eu vejo que ela não mudou aqui. Tá? Espiritualidade te aconselhando. Fique de olho aberto. Tome cuidado. Que essa pessoa não mudou. Tá bom? Vamos lá? Nove letrinhas. Gratidão. As letrinhas é um complemento, meus amores. Eu já expliquei em outro vídeo, tá? É um complemento. Então, é o seguinte. Se vocês aqui... Ah, saiu o meu nome. Saiu o nome dele. Então, joga pra mim. Não. Pode sair a letra do seu nome. Pode sair a letra do nome dele. Se não tiver acontecendo isso na vida de vocês. Se vocês não tivessem... Estão indo, tentando, fazendo alguma coisa. Se não tiver acontecendo isso na vida de vocês. As letrinhas não importam. O que a espiritualidade fala aqui é que tem que estar acontecendo isso na vida de vocês. Pra dar as letrinhas aqui. Tá? Então, por isso que eu falo. As letrinhas é um complemento. Tá bom? Que eu vejo que vocês falam... Ah, saiu o meu nome e o nome dele. Ai, meu Deus. E agora? Tá? Não é bem assim. Letrinha S. E eu explico direitinho pra vocês, tá? Letrinha Y. Letrinha T. Letrinha L. Letrinha U. Letrinha D. Letrinha Z. Letrinha R. E letrinha I. Tá? Beijo, amores. Gratidão. Vamos pro segundo montinho agora. Com o cigano Vladimir. da pedra pirita. Eita, viu? Então, tome muito cuidado. Porque eu vejo aqui vocês seguindo o caminho de vocês. E essa pessoa voltando pra desestabilizar vocês, tá? Aqui não vai querer um compromisso. Porque a pessoa não mudou. Tá bom, meus amores? Gratidão. Gratidão, axé. Vamos limpar aqui as runas. Nossa, tô tremendo. Sabe que é frio? Sei lá o que que é. Vamos lá. Gratidão. Axé. Traga o ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa. Fala o nome dele. Fala o nome dela. E traz o vocês também. Fala o nome de vocês também. Tá? E vamos saber se essa pessoa voltar. Como vocês devem reagir? Um conselho da espiritualidade. Gratidão, axé. Duas cartas. Vamos lá. A mudança e a culpa. Em primeiro lugar, tá? Você se culpa de uma situação aqui que não é culpa sua. Eu sinto você aqui pensando comigo. Ai, meu Deus. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu bloqueei ele. Ele tá bloqueado. Ela tá bloqueada. Eu vou desbloquear. Não faça isso. Tá? Por quê? Porque eu vejo aqui que pra ter uma mudança na tua vida, é você que tem que mudar. Essa pessoa não mudou. As coisas não mudaram. Tá? Mas você aqui se culpa por alguma coisa que essa pessoa fez. Que nem vai... Deixa eu dar um exemplo aqui. A pessoa... Ai, eu não sei nem que exemplo dar pra vocês aqui. Mas vocês estão sentindo... É como se a pessoa fizesse alguma coisa errada e falasse assim... Ai, eu fiz isso por sua causa. Vai, eu... Peguei esse isqueiro aqui. Eu peguei esse isqueiro aqui e dá de uma outra pessoa. Ah, mas eu peguei esse isqueiro aqui por sua causa. Porque você achou lindo, maravilhoso. É por sua causa. Tudo que eu faço na vida é por sua causa. Tudo que eu faço de errado é por sua causa. Então, essa pessoa jogou muita coisa aqui na culpa em você. E você querendo amar por dois aqui. Vamos ver se essa pessoa vai voltar aqui. Eu vejo que... Do jeito que tá aqui... Quem precisa de uma mudança é você, tá? É você. Se essa pessoa voltar... Eu não vejo que vai ter mudança aqui. Tá? Porque tem uma culpa séria aqui. Gratidão, Cigano Vladimir. Vamos lá. As nuvens. Ó a perturbação, ó. A árvore. Nossa, isso deixou você até doente. É como se você... Tratasse com essa pessoa. Com esse... Ser de cruz. Essa ser de cruz. Numa bipolaridade. É como se você fosse conversar com essa pessoa. E você nunca soubesse como essa pessoa ia te responder. E a culpada sempre é você. Olha aqui. A imaturidade. E você acabou ficando até doente. Um sentimento amando por dois. E olha a sua mente como ficou. Eita, Lele. Caixão. Acabei de falar que ficou doente, né? Ó. Os lírios. A âncora. Vocês. O raposa. E... Bom. Primeiro lugar. O que eu vejo aqui. É uma pessoa. Tá? Que stalkeia muito a sua vida. Ela possa voltar na sua vida? Sim. Mas vai continuar a mesma coisa. A cura precisa vir de você. Como você deve agir? Não dá... Não dá ênfase pra essa pessoa. Não dá bola pra essa pessoa. Porque essa pessoa possa te maltratar. Do jeito que... Que era como se você não pis... É como se pisasse em ovos. E não soubesse como essa pessoa... Iria te tratar. Quando você conversasse com ele. Conversasse com ela. E... Sempre um A, B que você falava. Era a culpa. Era a sua, né? Então... O que eu vejo aqui... É uma pessoa que ele possa vir te procurar. Mas ele ainda tá parado. Tá? Ele possa vir te procurar. Quando ele te procurar... Não dê bola. Deixa pra lá. Sabe? Ah, deixa ele ficar falando. Deixa ela ficar falando. Porque se você for abrir alguma coisa. Falar alguma coisa. A culpada vai ser você. É de tudo. Ah, você que deixou a gente nessa situação. Ah, você que fez isso. Você que fez isso. E vai te culpar ainda mais. Tá? Então, se essa pessoa vier te procurar. Entrega essa pessoa na mão da espiritualidade. E deixe ela pra lá. Tá? Porque aqui... Eu não vejo aqui uma pessoa que te traga felicidade. A hora que ela estiver te procurar. Porque olha a perturbação aqui. Tá? Olha a perturbação aqui. Uma criança. Uma pessoa imatura. Que possa ter deixado você doente. Amado por dois. Olha aqui. Oba, lua, e... Ó. E os lírios. É como se você não tivesse paz. Não tivesse harmonia na sua vida. Porque você fica sempre lembrando de situações. E você se culpando. Aqui o culpado não é você. Aqui você encontra alguém manipulador. Que mexia com fantoches. E brincava com você como fantoches. Tá? Então, entrega essa pessoa pra espiritualidade. Vamos lá. Nove letrinhas. Como eu sempre falo. O que vocês tem que ouvir é aqui, tá? Não o que as letrinhas. Tá bom, meus amores? As letrinhas é um complemento, tá? Vamos pegar duas runas. Ó. Os pensamentos. E ó. A confusão. Olha como vocês estão. E essa pessoa vai voltar pra trazer mais confusão pra sua cabeça. Tá? Letrinha H. Letrinha S. Letrinha M. Letrinha L. Letrinha V. Letrinha E. Letrinha B. Mais duas. Letrinha I. E letrinha J. Tá? Beijo, amores. Gratidão. Vamos lá agora pra cigana Madalena. Gratidão, gratidão. Axé. Os vídeos estão subindo tarde hoje, tá, meus amores? Que eu tive trabalho pra fazer. Fiz a quebra do orgulho hoje. Então, os vídeos estão subindo um pouco mais tarde, tá? Gratidão, gratidão, Axé. Vamos agora com a Selenita. Com a cigana Madalena. Vem para as energias. Axé. Traga o ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Traga vocês também. Fale o nome dele, fale o nome dela. Fale seu nome também. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Duas cartas. Se ele voltar, como devo agir? Com o seno da espiritualidade. Que o livre-arbítrio aqui, como eu falei pra vocês no começo, tá? Que muitos de vocês... Opa, passa o começo, né, meus amores? Então, vocês não ouvem. Mas eu falei que o livre-arbítrio é de vocês, tá? A espiritualidade não mexe. Aqui é só um conselho, tá? A integração e a luta. Vocês lutaram muito por essa pessoa, né? Vamos ver se essa pessoa vai voltar pra vocês, como vocês devem agir. Porque a integração, eu vejo vocês aceitando essa pessoa de volta. Tá? Vamos lá. A cobra. Cachorro. Essas cartas são apagadas. A torre. Os trevos. A chave. Aqui é uma situação que você não vai saber se você vai aceitar ou não. Chicote. Vocês. Aqui tem pegada, tá, meus amores? Ó. Ele ou ela. E a casa. Aqui vocês vão aceitar. Aqui vocês vão aceitar. Sabe por quê, meus amores? Porque aqui tem pegada. Aqui tem química. Aqui tem química. Aqui tem pegada. Aqui tem... Adossamento. Aqui tem puxada de pensamento. Aqui tem magia que vocês fizeram pra essa pessoa voltar. E essa pessoa vai voltar. Vocês lutaram muito pra essa pessoa voltar. E essa pessoa vai voltar e vocês vão aceitar. Espiritualidade, ó. Ele vai vir num desequilíbrio, tá? Mas ele vai vir pra vocês, sim. Porque, olha, vocês procuraram uma chave, uma solução pra isso. Eu quero que essa... Quero que ele volte. Ela volte. Como vocês devem agir nisso? Vocês querem, vocês vão aceitar. Tá? Vocês vão aceitar. Só que uma coisa eu falo pra vocês, tá? A magia. Se essa pessoa não tem um sentimento verdadeiro por vocês, ela tá voltando por magia. Tá? Então, essa pessoa possa voltar pra vocês, meus amores, numa traição. Ele pode trair vocês aqui. Tá? Porque aqui precisa ter um amor sincero. Agora, não adianta a pessoa voltar pra vocês só porque vocês querem. Ah, porque eu amo. Você ama por dois? Como é que essa pessoa vale a pena? Essa pessoa vale a pena vocês fazerem magia pra ela voltar? Ou aqui vocês estão dependentes emocionalmente de uma pessoa? Porque aqui tem pegada. Vocês estão dependentes dessa química? Eu quero porque eu quero, porque eu quero, eu quero ele. Aqui tem magia. Essa pessoa volta. Mas essa pessoa possa voltar traindo vocês. Aqui eu vejo que tem uma outra pessoa na vida dele e na vida dela. Aqui vocês fizeram magia de separação pra essa pessoa voltar. Só que essa pessoa volta traindo vocês. Como trai lá a ratazana piorentes e a bostinha, vai trair vocês aqui também. Essa pessoa volta. Livre habito de vocês. Vocês fizeram essa pessoa voltando, vocês é claro que vão aceitar. Mas, fiquem de olho aberto. Tá? Fiquem com o radar ligado. Tá bom? Então, essa pessoa voltando aqui. Como vocês devem agir? Vocês vão aceitar, né? Só que a espiritualidade já avisou o que vai acontecer. Tá bom? Gratidão. Vamos lá. Letra B. As letrinhas é um complemento. Nome, sobrenome, apelido do Seracete Cruz de vocês e de vocês também. Letra B, letra V, letra L, letra I, letra C, letra F, letra E, mais dois, letra M e letra Y. Tá? Beijo, meus amores. Amo vocês. Axé. Gratidão, gratidão. Se você chegou aqui agora, aproveita. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. O YouTube não está notificando as pessoas, tá? Vocês estão reclamando muito. Então, eu peço, por favor, que vocês entrem aqui no canal, tá? Todos os dias, pra saber se tem vídeos aqui no canal pra vocês. Tá bom? Gratidão, 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 Axé. Deixem temas aí também pra mim, tá? Pra mim trazer aqui pra vocês. Compartilha esse vídeo pra outras pessoas, tá? Que queiram saber sobre a espiritualidade. Tá bom, meus amores? Porque aqui eu falo tudo pra vocês, né? Que eu não tenho nem como florear as coisas pra vocês, porque aqui o meu canal é transparente. Tá bom? Vocês querem uma consulta somente na energia de vocês, promoção, uma pergunta a 20 reais, tá? E os trabalhos, tá? De rituais coletivos estão todos abertos, tá? Meus amores, é só vocês me chamarem pelo WhatsApp. Outra coisa. O meu Instagram, na descrição dos vídeos aí, tem o meu Instagram. Vai lá, me segue pelo Instagram e veja os vídeos lá que eu coloquei. As fotos que eu coloquei dos trabalhos de Maria Navalha e Chudu Ludo. Tá bom? Beijo, meus amores. Axeta, daqui a pouco.